Fala aí Platina, cê tá bom bem? Bom galera, olha só, acabei indo dormir né galera, e quando acordei, tinha uma cidade em volta da minha base, tropa, tá cheio de base aqui, eu ainda dei sorte né galera, que algumas dessas bases ainda tão de pedra né, então algumas eu já consigo limpar agora mesmo, com Bamba Oil né tropa, tem já a TNT, só que ainda não tem o pó branco né tropa, eu não quero comprar aí na Trade Zone, quero ver se eu acho, libera, libera, tá pegando a fundação, caramba, 400 na fundação ou é 4040? Já mete a fundação aqui ó, ó galera, dica pra PVP, bem, sempre anda com madeira e gabinete na mochila tropa, sempre. Só que eu acho que ele tá lá aberto em cima, tá aberto, beleza? Vem tá me vendo, a Trade Zone, libera, libera, chuva de testa, platina, respeitou ó, foi só na cabeça galera, pegou uma no corpo, uma, o resto foi tudo na cabeça do Platinovsky. É uma dica galera, pra vocês, é, matar o seu inimigo mais rápido, o que acontece tropa? Você mira no personagem, na verdade, mira não, você espera a mira grudar, você espera a mira da sua arma grudar no personagem, e aí você sobe a mira só um pouquinho tropa, ela vai pegar só na cabeça bem. Oi, bem, a Trade Zone libera, não me libera, não é querendo me trancar lá dentro, não é querendo me bugar na fundação, toma, buga na fundação agora, seu bosta. Batinho, respeitou ó, foi bem. Torre de lança o quê? Como é que faz pra colocar esses nomes aí tropa? Se alguém souber galera, coloca nos comentários aí, como que faz pra colocar esses nomes véi esquisito no leste. Ó, já estamos com, já quase full loot, só o lootzinho dele aqui que a gente pegou na mochila dele. Ó a tropa, ele trancou aqui, agora que eu reparei ó, a base é dele. É por isso bem. Meu Deus, ó, foi o maior que você também hein. Nossa, tinha uma porta de pedra ali tropa, era só raio da porta, três bomba óleo. Eu gastei dez ali. Ó, já tem um chassi pra mim fazer outro carro, o meu já quebraram né. Cerro, ó o novo minério. Minha base já tem, já tem um quadradinho lá galera, com o novo minério, então enquanto a Garena ó. Enquanto o Leste não arruma mais, acho que nasceu na câmera, tô mostrando a testa também. Enquanto o Leste não arruma mais esse negócio aí galera, das 50 C4 numa parede, num... Uma parede só que você colocar acabou tropa, ninguém vai raidar. Na verdade ninguém vai compensar a raidar, mas qualquer basezinha que for um pouquinho grandinha, é, ninguém mais raida né galera, porque suspeita que esteja de titânio por dentro né galera. Aí é gastando bomba à toa né. E a parede de titânio galera, não, ninguém vai raidar galera, você pode esquecer. Só se a pessoa for muito louca da cabeça nem pra raidar né tropa, porque não compensa. Mas galera, já levei o Lute lá embora, lá pra base, porque daqui a pouco tá cheio de vizinho aqui né tropa, os caras vão acabar dando counter raid né. Então, leva o Lute embora, depois você volta. Ah, vamos! É raidar só o gabinete né. Aí se alguém vir aqui me dar counter raid e me matar, vai pegar só o Lute que eu peguei agora. Só o Lute do gabinete mesmo. Aí dá o gabinete, então a gente vai começar o IPALOX daqui. Ah, entrou agora esse Platinowski ó, a bancada é intermediária ainda, 400 peças, ah não, 196 peças. Mas eu tinha 426, não me engano, que eu já levei pra base. Por que que já não intermediou a bancada? Já dava pra fazer um baú grande né, que tem que ser preciso da bancada intermediária né. Pronto, virou farela a base Platinowski. Bom galera, essa base aqui igual né tropa, foi do vídeo que eu falei pra vocês, do vídeo de ontem né tropa. Que o Platinowski saiu do servidor e me passou a senha da base e me deu a base né tropa. Falou, só que eles estavam off já galera, quando mandou mensagem, eu não via mensagem deles na hora. E passou a senha da base, só que a base tava só esse pedacinho de ferro ali ó. O que acontece tropa, eles me passaram a senha da porta de dentro. Aí eles construíram essa outra parte de fora. E como eles iam sair do servidor, devem ter colocado qualquer tipo de senha né tropa. E aí esqueceram de... Tinha esqueceram que fizeram isso né tropa. E eles falaram, ainda mandei mensagem pra eles, mas não é essa senha, ou então eu não achei a base né. Beleza. Mas eu suspeitei galera, porque eu vi no report né, fiz o... Aquele macetezinho pra você ver aonde que tá exatamente o seu inimigo. E aí descobri que eles estavam aqui nessa base, que essa aqui realmente é a base deles né. E aí eu suspeitei galera, que tinha acontecido isso né, eles aumentaram a base. Colocaram qualquer senha, porque ia sair do servidor. E aí provavelmente eles pensaram que tinha colocado a mesma senha né tropa. Aí eu tive que gastar, mesmo ganhando a base, ainda tive que gastar 10 mole. Pra poder entrar pra dentro da base. Porque a última porta, não era a mesma senha que eles tinham me passado né. Aí tem bastante loot aqui galera, tá full loot isso daqui. Esse Platinowski já é a segunda vez que a gente se encontra no servidor galera. Ele, esse clã deles e eu né. Já é a segunda vez tropa, que a gente se encontra no mesmo servidor. Ih, já deu a mochila cheia, eu tenho que levar pra base já. Vai colocar pra fabricar as coisas aqui galera. Nossa, tem muito loot aqui ó. Não, já vou fazer meu carro, chegar na base eu vou fazer. O que mais que a gente tem aqui? Essas estantes, eu vou triturar tudo. Ah, liberou um pouco de espaço agora. Eu coloquei cadeado pra fabricar né. O espaço que os ferros estavam ocupando já liberou. Nossa, tem muito loot aqui tropa. Meu Deus do céu. Eu vou dar uma separadinha aqui galera, no loot que eu vou triturar. Eu nem levo pra base. Ó, mais 105 do novo minério. Mas sem munição. Vou dar uma separada aqui galera. No loot que eu vou deixar aqui, que eu vou na trade zone triturar. Eu já deixo aqui, eu nem levo pra base né. E aproveito e já libera mais espaço também na mochila né tropa. Beleza, vamos levar esse loot embora pra base tropa. Depois a gente volta ali só pra poder pegar o loot mesmo que a gente vai triturar. Ah, tem mais um vizinho ainda galera. Só que a base dele por dentro já tá de ferro já galera. Eu já tentei raidar ela antes. E ele encheu de gabinete livre. Eu acho que ele pensou que eu ia fazer muro e ele encheu de gabinete. Bom galera, agora eu vou ali raidar uma base boost tropa. Eu já raidei uma base boost uma vez no outro servidor. E ela tinha um AKM junto com ela galera. Eu falei pra vocês que essas bases boost que tá vindo agora, ela não tem loot tá tropa. Mas eu descobri essa base boost que ela tem loot sim tá tropa. Eu peguei uma AKM galera, uma AKM e TNT tá nessa base aqui ó. Vou mostrar, olha bem certinho no mapa ali galera, onde que ela fica tá tropa. Olha, ela tá entrando em decay ó. Por cima tá de pedra, a fundação tá de madeira. E aí ela... A gente tem alguém que já tropa. Ah não. Ah não é possível que o cara já pegou o loot. Ai meu Deus. Ah vamos. Vai morre, 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 morre. Morreu, morreu. Boa garoto. Toma. Acho que ele acabou de chegar galera. Acho que nem raidou o... É, não raidou o gabinete não tropa. Se nem tinha tampado aqui. O gabinete fica aqui galera, bem nesse cantinho ó. Ele não tá mostrando pra mim aqui porque tá bugado né. Porque é leste é leste né tropa. E a AKM galera, ou um baú de arma, ele... Já vou mostrar pra você ali onde fica o baú com... Na verdade é uma estante né galera, com baú de arma. Aqui o gabinete, eu falei. As forjas nunca tem nada né. Não adianta nem olhar. É só trancar tudo aqui galera, senão o cara vai acabar voltando aqui né. Aqui tinha arma, tinha rouba, tudo. Então ele vai acabar voltando aqui tropa. Tentar recuperar o luxo dele. Vou trancar tudo. Tava usando de madeira pra fazer carvão, ó. Agora já não preciso mais. Ó, mais um lugar aberto. Pronto, agora é só pegar o loot. Cadê o combustível? Preciso de combustível também. Ó, 200 steel galera. Ó, 1k de peça. Aqui galera, se fosse no servidor padrão, ela vem 500 peças da tropa. Se eu não me engano. Eu acho né, da outra vez que eu peguei foi no blog também. O que vem nessa SMG? Provavelmente é mira e algum pente aumentado. Ou então é mira e boca de arma, né. Esse dos aqui não vou precisar. Ninguém fabrica roupa de osso. Sem combustível pra refinar. Ó lá, 1k de peça tropa. Imagina você achar uma base dessa aqui no início do servidor galera. Você acabou de entrar no servidor e já acha uma base dessa. 1k de peça. Um mundarel de pedra. Um mundarel de madeira. Quanto a madeira tem? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50k de madeira galera. Meu Deus, isso é 4k de ferro e 200 steel. Já dá pra você chegar e deixar a base full. Acabou, ninguém raida mais. Você entrou no servidor, achou uma base boot dessa. Já deixou sua basezinha full ali. O miolo da base acabou. Ninguém mais raida. Você já pode até sair do seu servidor se quiser. Nossa, ainda tava aberto aqui galera. Bem aqui ó. Onde tá esses baús é onde fica uma estante tá tropa. Aqui tem uma estante que fica com esses dois baús de madeira. Ah, ele raidou a fundação aqui ó. Fica em cima dessa fundação tropa. É uma estante com esses baús de madeira na frente. E em cima da estante fica um baú de arma e um baú daquele normal tá. Aquele baú grande. Só que no baú grande ele é aberto, não tem nada. E o baú de arma é trancado galera. Tem cadeado. E nesse baú de arma sempre se acha alguma arma boa tá. Nesse caso aqui pra ele provavelmente veio essa semi-automática. E a K31 né. Essas portas aqui. Vamos ver se não tem mais nada. Não, é as portas só de entrada da base mesmo. Pra você saber galera que se é uma base boot ou não. Sempre vai ter galera. Toda vez. Pode ter certeza tropa. Se for uma base boot sempre vai ter uma árvore dentro da base. Pode prestar atenção nisso daí galera. Se for uma base boot sempre tem uma árvore dentro da base boot tropa. Sempre. Bom, ela tá levando loot embora pra base ó. Fiz uma rampa ali pra mim ir embora. E o partilhócio tá lá me atirando. Não vai me acertar pro final. Acho que o loot tá todo aqui ó. 1k de peça. Semi-automático ó. Ah, pente aumentado na SMG ó. Mira, pente aumentado. 200 de steel galera. Ele é o steel que eu mais tô precisando agora no momento né. Que é pra poder upar a base. Você não vai me matar pra tirar. Não adianta. Nem se eu tiver mira 10x aí. Você não consegue mesmo me matar. Ainda mais com essa. Ainda mais uma SMGzinha dessa aí. Uma distância dessa. Deve arrancar 2 de dano. Compensa nem atirar. Gasta a munição inteira pra arrancar 10 de vida. Se eu guardar logo esse loot aqui pra base né tropa. Guardar ali na banca. Ainda não achei a escada do bravo de aço galera. Eu já tinha achado a de ferro né. Tinha colocado mas acabei tirando. Pra poder usar só a de steel mesmo tropa. Galera em breve também ó. Se você quiser saber desse modelo de base aqui tá tropa. Ainda tá em teste tá galera. Mas se você quiser usar esse modelo de base aqui. Eu trago o vídeo pra vocês aí tá. Então comenta no vídeo aí o que você acha desse modelo de base. Qual o modelo de base que você quer tá. Lembrando que eu tenho um novo modelo de base galera. Depois da atualização.